Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo é dos favoritos do mês. Eu sei que ainda está quase no final de julho, mas é um pouquinho de junho e julho, então resolvi fazer logo, tá? Para mostrar para vocês. Vamos lá! Bom, eu vou começar com os produtinhos para o rosto, que eu usei bastante. O meu Studio Fix da MAC. Essa minha cor é a NW30, que é a base em pó. Na verdade, você pode usar isso daqui para depois de uma base líquida também, com um pincelzinho fofinho. Eu, como não gosto de usar base pesada, líquida para o dia a dia, eu uso isso aqui após o meu corretivo para igualar o tom da minha pele. E essa é exatamente a minha cor. Então, eu meio que tiro o brilho da oleosidade da zona T e faz com que iguale um pouquinho o meu rosto, porque eu não tenho necessidade de uma base muito forte para esconder imperfeições ou qualquer outra coisa que seja. Também, meio que, não substituindo, mas quando eu não usei essa, eu usei muito o Mineralize Skin Finish Natural da MAC também. Essa cor não é a cor da minha pele. Eu até falei no outro vídeo que eu usei ele. Essa aqui é a Medium Deep. Essa cor é bem escura. A minha teria que ser Medium, Medium alguma coisa, porque eu comprei, na verdade, a Medium. Aí, a Kelly, fofa, eu queria trocar. Eu achei que ficou um pouquinho claro. A minha tinha que ser um depois da Medium. E ela me mandou um e-mail, enfim, falando que tinha essa, que era um pouco escura. Então, eu falei, ah, então me manda. Vamos trocar, então, para ver. Ela falou, olha só que fofa, Kelly. Um super beijo. Ela até me mandou tudo embrulhadinho nesse papelzinho assim. Raquel Minelli, raca, raca. Muito fofa, olha. Muito linda. Ela fez até uma cartinha. Engraçado, Kelly, porque quem me chama de Penalips Charmosa é a minha mãe. Enfim. Aí, ela me mandou essa base, que na verdade não é uma base. Você pode usar depois também de uma base líquida, normalmente, que é para igualar, para fazer com que a base dure mais durante o dia. Ou, realmente, fazer como aquela. Você aplicar como se fosse uma base, com pó soltinho. E eu tenho adorado. Olha, essa é a Medium Deep. Ela é bem, ela é escura. Não sei se dá para vocês verem aqui. Está vendo? Ela é escura, sim. Está dando sombra aqui, olha. Está vendo? Mas o que acontece? Eu posso usar ela como um contorno para o rosto. Eu posso usar ela como também um blush. E eu, na verdade, pego um pincelzinho fofo e espalho no rosto. Porque eu gosto de um tom bronzeado. E ela não fica pesada, não fica artificial. Então, por isso, eu tenho usado ela bastante. Ainda mais agora, que está no inverno. E eu estou com essa cara de branquela azeda. Então, eu acho legal para dar uma igualadinha. E fica bem, bem saudável. Eu pensei que fosse ficar muito escura, mas não ficou. Tá? De corretivo, eu tenho usado muito. O meu NC30, o Studio Finish da MAC também. Na verdade, esse corretivo, eu gosto muito dele. Porque ele tem uma cobertura de média forte. O único problema é que, assim que você passa, deixa uns 3 minutinhos. Você vê que ele acumula nas linhas. Aqui, é só você passar a mãozinha assim de leve, que ele não acumula mais. E também, você passa no pó em cima, ele meio que assenta, assim. E fica bom. Claro que eu ainda não achei um corretivo que durasse o dia inteiro. Vamos dizer assim, eu saio de casa às 7 horas da manhã. 2 horas da tarde, eu estou precisando colocar um corretivo. Então, eu gosto, eu uso também muito nessas horas, assim. Esse aqui, que é o da Maybelline Mineral Power. Essa cor é a Beige Medium 2 barra 4. Esse daqui também é um corretivo que você passa um pouquinho só, cobre bem. É muito bom também, eu gosto muito dele. Eu deixo ele na minha necessária. Então, para me socorrer, eu vou lá e aplico esse corretivo. Não acho um corretivo que eu passo de manhã em casa e volte para casa às 6 horas da tarde. Aqui, perfeito. Enfim. Mas, eu tenho gostado muito desse. E, às vezes, tenho usado esse aqui, que é o da Havlon Age Define. Essa cor é a 004. Ele é assim. Esse daqui, que você aperta aqui, sai o corretivo aqui. Ele já é um pouco mais natural. Ele é meio líquidozinho, então ele não deixa aquele meio carregado. Então, eu fico mais, não muito para trabalhar, mas assim, uma coisinha ou outra. Eu vou aqui num lugarzinho e tal. Eu gosto muito de aplicar esse, porque a cor dele também é igualzinha da minha pele. Fica super natural. De pó bronzeador, eu usei muito esse. Voltei a usar esse aqui, que é o Glam Bronzer da L'Oreal. É o Dew Sun Power. Essa cor não tem nenhuma cor. Essa é a 102. Que é Harmony Brom. Bom, essa daqui, gente, já tenho já faz tempo. E eu comprei ela na época. Eu comprei no Free Shop, se eu não me engano. Mas... Foi no Free Shop? Eu acho que foi. Ela tinha no Bridget Boutique, mas não foi igual. Não foi igual quando eu comprei para minha irmã, na verdade. Até a cor era um pouco diferente. Meio opaco, ó. Ele é lindo. Olha. Ele tem um pincelzinho aqui, um espelhinho. E ele dá um aspecto super... Além de ter esse iluminador. Você pode misturar tudo junto ou só usar os separados. E ele deixa... Ele tem uns... Ó o iluminador. Ele tem uns... Uns brilhinhos assim, em tom dourado. Mas nada que fique pesado na pele. Muito pelo contrário. Eu não gosto de coisa muito tchan. E ele dá um... Esse aqui é o favor da minha irmã. Ela só compra esse. E eu voltei a usar bastante. Porque ele dá um aspecto super natural. Super de bronzeada. Assim, ficar carregado. Assim, como se você estivesse com muita make. Pro blush, eu usei muito esse da NYX. Que é o Mosaico Power. Essa é a cor Love. Ele me surpreendeu bem. Olha. Ele é em tom... Aranjado. Só que o que acontece? Ele... Ele fica muito bonito. Ele dura bem no rosto. Isso por isso que ele me surpreendeu. Porque eu aplico ele de manhã e ele fica durante o dia numa boa. Então, assim, a cor dele é muito bonita. É claro que você tem que dosar um pouquinho. Pra não ficar muito cara de palhaça. Então, você aplica um pouco e ele dá um aspecto de bronzeado muito bonito. Gostei muito desse blush. Na boca, eu usei muito o meu lip balm da Bepantol. Do blog da Drica Matheus. Que algumas meninas me perguntam onde eu comprei. Eu só achei lá. Não sei se tem outros lugares. Não acho em farmácia aqui pelo Rio. Não sei se vão lançar por aqui. Ele é maravilhoso. A consistência dele é maravilhosa. Ele é super macio. E agora com frio. Então, é muito bom estar usando. E também usei esse daqui. Que é muito conhecido também. Ele não... Ele é em colorzinho. Tem um cheiro maravilhoso. Tem vários. Esse aqui é o Classic. Tem vários dessa linha. Tem o azul. Tem outras cores. Tem o preto. E esse é o meio vermelhinho. Meio rosa. Eu usei muito, muito, muito. O meu Rui da MAC. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho deixado ele na minha bolsa. E tenho usado ele direto. Muitas meninas conhecem ele. Era o que eu mais queria experimentar. Quando eu comprei. E não me arrependia. Porque ele é um rosinha nude maravilhoso. A consistência dele é tipo o glaze. Ou seja, é meio hidratante. Então, você passa e fica com aquele espectro meio hidratado. Ele não é mate nem nada. Então, eu gostei muito dele. Usei direto. Também usei muito esse meu da P2. Do blog da Dica Matheus. Que é o 111 Anthroden Linden. Vou ver se eu deixo os nomes no box. Essa cor é linda também. Linda, linda. Ela lembra muito o Power da NYX. Olha. Sem contar que eu amo essa linha da P2. Eu tenho mais duas cores. Que é um rosinha mais nude e um nude. Eu amo, amo, amo de paixão essa linha. Super hidratante. Você aplica, o batom fica na boca. Dura bem nos lábios. Não fica aquela que ladinho. Não fica bom de um lado no meio. Não fica. Enfim, ela é ideal. Eu adoro essa linha. Muito. E tô até acabando com o meu. Da Calvin Klein. Esse daqui é o 208. Luz de um delicious truth. Ó, meu já acabou praticamente. É um rosa lindo. Quem já assiste meus vídeos já deve ter visto em algum vídeo meu. Ele é super hidratante. Você passa... Não sei se vai dar pra ver. Ele é um rosa lindo, lindo, lindo. Meio que efeito gloss. Então você aplica, 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 aplica e fica maravilhoso na boca. Eu tenho outro desse. Esse meu tá acabando. Quem quiser saber desse batom que eu tô usando é o da Dylos. Eu comprei numa farmácia, numa perfumaria. Essa é a cor 10. É o rosa. Que é um rosa também. Um chiclete muito bonito. Que é esse que eu tô usando, tá? Nos olhos, eu usei muito o meu primer da NYX HD. Deixa intensificar a cor da sua sombra. Deixa ela o dia inteiro nos olhos. Então é muito bom. Sem contar que o aplicador dele é assim. Esponjinha. Então ele faz com que você não gaste o produto. Além do delineador em gel. Que não tem marca e que eu tenho usado. Eu usei muito essa canetinha da LA Girl. Que essa é a mais grossinha. Tá? Pra delinear os meus olhos. Porque ela, por mais que ela tenha essa pontinha grossinha. Ela faz com que o traço fique fininho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse tracinho que eu fiz. Foi com ela. E... Claro que quando eu falo que eu não consigo achar um delineador. Que dure o dia inteiro. Porque às vezes você tem que querer coçar aqui. Ele sai. E aqui também. Eu nem... Se vocês forem ver. Eu nem aplico mais muito no canto. Porque eu sei que eu vou coçar meu cantinho. E ele vai sujar. Mas ela é ótima. Se eu não for mexer no olho. Ela dura o dia inteiro. E essa máscara pros olhos. Além de outros que eu tenho usado. Mas eu usei muito essa. Da Zoom Art. Da P2. Do blog da Deca Matheus. Ela é assim. Ela dá o volume que eu gosto. Porque pra mim. O objetivo do rímel. Nos meus cílios. É dar volume. Claro que é bom sim. Alongar. Então de repente eu uso um que alongue. E depois um pra volume. Mas pra mim volume é essencial. Eu odeio aqueles rímel que você coloca. Alonga. Separa os cílios. E pra mim não parece nada. Então eu gosto de muito volume. Quem quiser saber o esmalte que eu tô usando. Antes que perguntem. É esse aqui. Da Hitz. Essa é a cor. Brisa do mar. Já foi desses esmaltes. É lindo. E pra finalizar. De make. Eu usei muito a minha palhetinha. 5 em 1 da Sephora. Por quê? É. Primeiro que os blushes dela. São lindos. Ui. Não. Reparem. Eu usei muito esses dois aqui. Esse e esse. Olha. As cores dele são lindas. É um rosinha clarinho. E um mais fortinho. Apesar da palheta. Claro que elas saem. Não sei se já falei sobre ela aqui. Elas saem. Pra colocar nesse estojinho. Eu viajei agora e levei uma. Então você coloca dentro desse estojinho. Apesar da maioria ter cintilância. Eu usei muito. Usei pra iluminar o cantinho do olho. Usei essas duas aqui. Que é tipo um caputino. E um baunilhazinho. Usei essa daqui. Essa. Enfim. Eu usei muito essa palheta. Ela é muito boa. E eu recomendo. Sem contar que a praticidade dela. É show de bola. E pro... Não vou falar de produtos pra corpo nem nada. Que eu vou fazer um vídeo de hidratação de pele aqui do rosto. Mas como sempre. Pras mãos eu uso direto. O meu Vulta Camille. Que na verdade. É um cremezinho pra mão. Assim. Quem já experimentou. Muitas meninas compraram depois que eu falei. E elas amaram. Porque esse aqui é maravilhoso. Hidrata muito a mão. E o da Granado. Que é pra... Cutícula. Serana nutritiva. Unhas e cutículas. E basicamente é isso. Foram os produtinhos que eu usei mais. Esse mês de junho, julho. Que eu tenho usado. Que eu indico. E qualquer dúvida. Deixem comentários. Espero que todas vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau.